Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui no canal DGS Tutoriais e Dicas. Nesse vídeo tutorial, vou ensinar a testar cabo de RED, internet RJ45 e cabo de telefone RJ11. Utilizando um testador de cabos RJ45 e RJ11. Ligue o testador de cabos, os LEDs vão piscar mais rápido, e colocando a posição da chavinha no S, os LEDs piscam mais lentos. Conecte o cabo de rede RJ45 no testador principal e no remote. As luzes dos dois testadores ligam indicando quais circuitos estão ativos. Um cabo de rede RJ45 de internet é montado com oito fios. Para um cabo de rede de internet está ok. As luzes do testador principal e remoto, devem piscar do 1 ao 8. As luzes devem bater com a mesma numeração do 1 ao 8. Se em um cabo, por exemplo, a luz 3 não acender, o circuito está aberto, o cabo do número 3 está rompido, as luzes correspondentes ao número 3, do testador principal e do remoto não acenderão. Se as duas extremidades do cabo não estiverem conectadas, nenhuma das luzes acenderão. Veja. Desconectei dois fios do conector e vou conectar novamente no aparelho. Veja que nenhuma das luzes do testador principal e remoto não acenderão. Viu? Nenhuma das luzes acenderam. Veja que desconectei dois fios do cabo RJ45 internet. E se a crimpagem do cabo estiver desordenada, por exemplo, o número 2 e o número 5, no testador principal a luz vai acender no número 2, e no remoto vai acender a luz no número 5. Ou seja, um cabo de rede RJ45, para estar ok, todas as luzes devem acender do 1 ao 8, a luz GE Terra, não é muito utilizado, é normal não acender. Testando o cabo RJ11 de telefone, plugue uma ponta do cabo no testador principal e a outra no remoto. Cabo de telefone é montado com seis fios ou dois fios. Se for crimpado com dois fios, devem acender três e quatro. Veja que no testador principal, quando acende a luz no 3, no remoto acende a luz 4. Então esse cabo está crimpado errado, os fios estão invertidos. Para o cabo estar correto, tem que acender do 1 ao 6, se tiver crimpado com seis fios. E se tiver com dois fios, tem que acender a luz 3 e 4, tem que bater 3 com 3 no testador principal e no remoto, e o 4 com 4. E se alguma luz não acender o cabo, está com o circuito rompido, ou seja, um fio ou mais está rompidos. O vídeo te ajudou? Deixe seu like. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários, que responderei o mais rápido possível. E não é inscrito. Inscreva-se, e seja bem-vindo. E até o próximo vídeo tutorial. Fui. Grande abraço.